E agora eu quero fazer uma pergunta para você, mais uma provocação, talvez não tão provocativa e tão curiosa e inusitada quanto a do tijolo, que por sinal, já voltou. A pergunta é, quantos poderes judiciários nós temos no nosso país? Eu quero que você me diga em números, ou em número, quantos poderes judiciários nós temos no nosso país? Mas, quem se habilita? Não se preocupe em responder certo e errado, eu quero a sua opinião aqui. Apenas um, então eu vou colocar o número um aqui. Eu ia dizer quem dá mais e quem dá menos, menos não dá. Quem dá mais? Quem acredita, defende ou suspeita que nós temos mais de um poder judiciário no Brasil? Dois, teu nome? Gabriel, teu nome? Rafael e Gabriel nos apresentaram respostas diferentes. Rafael, entendi que é só um. O Gabriel entendi que são dois, com especial destaque para o CNJ. Quem dá mais? Alguém se habilita a dizer que nós temos mais de um ou dois poderes judiciários no nosso país? Estou vendo a cabeça se fazendo assim. Muito bem. Olhando para essa estrutura, eu vou te sugerir um outro corte metodológico, bastante inusitado, mas que esclarece muita coisa para nós. Olhando para o panorama geral, eu sugiro que nós tiremos uma estrutura. Perceba que saiu muita coisa daqui. E o que eu tirei foi o que nós podemos chamar de poder judiciário do Estado-membro. O resto que ficou é a Justiça da União Federal. São os cofres, é o orçamento da União Federal que paga a conta trabalhista inteira, estadual inteira, eleitoral inteira, militar da União inteira, STF, CNJ, STJ e toda a estrutura da Justiça Federal. Isso aqui é o que nós chamamos de poder judiciário da União. O contrário também é bem interessante. Quando eu tiro o resto e deixo só aquilo que tinha ficado de fora agora há pouco, a gente tem a estrutura de Justiça de Estado-membro. E note que eu não coloquei a Justiça do Estado-membro ou Justiça dos Estados-membros. Eu estou te provocando com esta palavrinha aqui, Justiça de Estado-membro. E a pergunta que eu quero te fazer é essa aqui. Será que essa estrutura aqui se repete em vários estados? Juízes de Direito e Tribunais de Justiça, Juízes Militares e Tribunais Militares? Os tribunais militares são três. Mas os TJs são quantos? São 27. Na verdade são 26, nós temos um nome específico para o TJ do Distrito Federal, que é TJ do Distrito Federal e Territórios. Mas enfim, 27 TJs. O curioso disso é o seguinte, se a gente está falando de orçamento, a União Federal paga a conta da Militar, União, dos Estados, Trabalhista e Justiça Federal, além dos tribunais superiores. Quem paga a conta disso aqui, a entidade responsável pelo orçamento e pela estrutura do Poder Judicial Estado-membro, é cada Estado-membro. Não é à toa que quando a gente estuda o Constitucional, a gente aprende que tem uma Constituição Federal e quantas estaduais foram os nossos Estados-membros. Os Estados exercem poder constituinte. Os Estados têm autonomia para se auto-organizarem. E nessa auto-organização, os Estados instituem, nas suas próprias Constituições, TJs. Não é à toa que o TJ de Roraima tem sete membros. O TJ de São Paulo tem 300 membros, porque cada Estado atende as suas peculiaridades e características. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa estrutura se repete em todos os Estados da Federação, de modo que nós não temos um poder, nessa perspectiva, vocês não estão errados, eu estou dizendo que na perspectiva que eu estou apresentando, nós temos um poder judiciário da União e mais 26 poderes judiciários de Estados-membros. Nós temos 27 poderes judiciários. Por que não 28? Porque o TJ, DFT, aquele do Distrito Federal, é arcado pelo orçamento da União Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto